Frank, que bom te receber aqui. Prazer é nosso, em nome do Procon mais uma vez, poder debater um pouco sobre as relações de consumo, trazer muita informação e orientar a população para que a gente possa, de fato, tendo o seu direito respeitado, procurar o Procon. Tem o caso de uma cidadã, ela foi a uma loja de departamentos aqui da área central de Belândia, conhecida, nome famoso, e aí o resultado, ela trabalhou feito uma louca para comprar à vista fogão, exaustor de ar e geladeira. Um dos produtos chegou com defeito, ao invés deles deixarem os outros dois e só voltarem para a loja como estava defeituoso, voltaram com os três alegando que é porque estava tudo junto na nota fiscal. Já tem uns 30 dias a ser papagaiado e o problema da mulher não resolve. Você vai ver a matéria comigo na tela do Linha. Maria José dos Santos tinha o sonho de vir morar nesse apartamento e conseguiu. E está com muita dificuldade imobiliando. Já tem sofá, a televisão, apesar de estar no chão da sala, é questão de dias até que chegue o rack. E aqui o problema na cozinha, literalmente. Tem um armário todo bonitinho, mas o lugar para colocar a geladeira está vago. E aqui deveria estar instalado um exaustor de ar e também um fogão. Sabe por que que isto não aconteceu? Erro de uma loja de departamentos da cidade de Uberlândia. Maria José chega aqui pertinho de mim. A Maria José foi até uma loja e pagou à vista por uma geladeira nova, um fogão e um exaustor. Quanto no total? 3.150. O recibo de pagamento aqui comprova que você fez um pagamento de mil reais, mil reais em cartão de débito, né? E 2.150 reais em dinheiro. Tudo à vista? Tudo à vista. Tá, agora para aí um pouquinho. Por que que você está sem geladeira? Por que que você está sem fogão? Por que que você está sem exaustor? Porque, inclusive, as coisas estão perdendo fora da geladeira. Mas onde é que está a geladeira, o fogão e o exaustor de ar que você comprou e pagou à vista? Voltaram. Por quê? Voltaram por quê? Chegaram a ser entregues? Chegou. Depois de 4 dias, ele chegou. A geladeira, como não passava aí, o rapaz, o entregador, falou, posso deslacrar ela para a senhora? Eu falei, pode. Ele pegou e tirou o lacre. Ah, o plástico. Aquele plástico que envolve. Sim. Aí colocou a geladeira nesse canto aqui. Aí a geladeira estava toda manchada. Por dentro ou por fora? Por fora. Por dentro não estava. Aí ele pegou e eu falei assim, com o que eu vou limpar essa geladeira? Ele falou com um produto específico. Eu falei, mas a geladeira acabou de chegar. Não existe comprar um produto para limpar a geladeira zero. Aí ele pegou o ajudante dele, pegou a buchinha, um pano, esse detergente. Pegou aqui, veio aqui. Pegou esse detergente, pegou essa buchinha. Inclusive, ela está branquinha aqui. E aí ele veio e esfregou a geladeira. Esfregou a geladeira e constatou, não limpa. Não limpa. Aí o entregador falou assim, eu vou levar para trás. Como eu comprei o fogão, o sugar, ele pegou, subiu com o fogão. Aí ele falou assim, eu vou levar a geladeira de volta, porque está manchada. Aí eu peguei e falei assim, mas deixa o fogão e o sugar. Porque eu ia improvisando a comida, porque eu estou comendo em restaurante, na minha mãe. Levaram também o fogão e o sugar. Porque eles falaram que era só uma nota. Eu procurei todo tipo de ajuda. Tentei entrar em acordo com o gerente, porque eu comprei e foi dele. Não foi de vendedora dele, da loja. Foi diretamente com ele. Não teve acordo. Procurei advogado. Todos falam que eu tenho que esperar a decisão do PROCON. Pois muito bem. Eu falei aqui para o Frank, eu contei já para o Frank o nome da loja. Por uma questão de ética, eu não vou falar ao vivo, mas eu já contei para o Frank o nome da loja. Agora, detalhe, Frank. Já tem 30 dias que o problema se arrasta e resultado, ela está comendo em restaurante e está comendo na casa de parentes. A loja tem que indenizá-la também por esse prejuízo. Exatamente. O que a gente tem sempre falado. Infelizmente, na hora de comprar, seja bem-vindo. Sim. Depois que surgem esses problemas, eles são comuns, aí o que a loja faz não é comigo. Sim. Neste caso, a loja tinha todas as condições. E ela procurou o gerente, viu, Frank? Pois é. Ela procurou o gerente, o gerente está bailando. E o papel do gerente, neste caso, é detectar qual é o problema que surgiu, por que surgiu e solucionar imediatamente. Ela pagou a vista, vê que ela cumpriu com o papel dela de encontrar um preço melhor, juntou o dinheirinho dela, foi lá e pagou a vista. Chegou, então, o dia da entrega. Foram fazer a entrega, houve ali a constatação de um vício do produto, ou seja, na qualidade do produto, a cor dele não estava igual, ela esperava o que ela realmente comprou. Então, poderia, sim, ter feito uma observação na via da nota fiscal dela e também na via da nota fiscal da loja. Comprovante de entrega ali, que foi entregue dois produtos, que um estava retornando para a loja para a correção daquele vício. Poderia ter sido feito tranquilamente, poderia ter deixado a geladeira, buscado a outra, trazido essa geladeira e, enfim, feito essa troca. O que faltou foi bom senso e boa fé por parte desse estabelecimento comercial. Esse caso já foi repassado para o Procon, inclusive, onde o consumidor esteve lá conosco. E você vê que, realmente, ela está muito abalada, inclusive emocionalmente. Ela tem todo o direito de pedir uma reparação por danos morais e materiais. Haja visto que ela está tendo custo para poder almoçar fora, poderia já estar fazendo almoço em casa. Ela tem uma filha que está, nesse momento, com uma necessidade especial, em decorrência de uma perna machucada, de um ferimento. E, detalhe, a filha está tendo que ficar na casa de parentes, porque ela não tem geladeira em casa. Exato. A menina está tendo que comer uma refeição balanceada, a base de frutas, verduras. Guardar isso onde? Que escalorão que está fazendo aqui em Ubermã. Então, seja uma pouca vergonha. O que faz com o cidadão? A gente encaminhou ainda ontem a fiscalização. A gente está exigindo a entrega imediata desses produtos. Haja visto que a geladeira e o fogão são bem essenciais à vida. Se você precisa deles para você se manter, para você sobreviver. Esse é o papel do PROCON nesse caso. Mas, com certeza, ela tem o direito de reaver esses danos morais e materiais que ela está sofrendo. Vai ter que procurar a justiça para isso. Mas, com o que diz respeito à relação de consumo, nós vamos resolver o problema dela individualmente e dar sequência a um processo administrativo para que essa empresa sofra uma penalidade. Show demais da conta. Vamos a uma participação ao vivo para o telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. O Linha Dura fala com quem? Com a Leda. Ô, Leda, de onde? É aqui do Roosevelt. Do Roosevelt. Obrigado pela audiência de todos vocês da sua casa, Leda. E também os moradores do Roosevelt. Faz a tua pergunta para o Frank. Eu tenho uma empresa, assim, eu dependo exclusivamente de uma empresa telefônica. E, quando foi um sábado, eu fiquei completamente, o telefone mudo, sem funcionar. Eu tenho o direito de ser refazida numa parte, porque eu dependo só do telefone. E está tendo um outro problema. Quando a pessoa faz uma ligação, dá uma mensagem, assim, telefone, interrompi temporariamente. Aí, após 10 minutos, volta. Então, eu estou perdendo muitos clientes com isso aí. Entendi. Falha na prestação de serviço. O ideal é que você, num primeiro momento, entre em contato com a empresa para que seja gerado ali aquele protocolo de reclamação. Ou seja, para que você possa ter provas, que você comunicou à empresa essa falha na prestação de serviço para o Procon poder agir. Se você já tiver esse protocolo, pode nos procurar, Avenida João Pinheiro, número 1417, ou através do Disco Procon 151, para que a gente imediatamente contacte essa empresa e veja, neste caso, a melhoria da prestação de serviço, num primeiro momento, corrigir o erro que há. E, segundo, descontar esses dias, então, o abatimento do valor da sua conta, desses dias que você não utilizou o serviço. Ó, finalizando aqui o programa Linha Dura, tem uma pergunta de uma telespectadora. Ela acabou desligando o telefone e eu estou recebendo a informação. Ela tinha uma dívida com o banco. Ela quitou essa dívida, correto? Ela tem todos os comprovantes de pagamento. Só que o banco continua cobrando. Como ela deve proceder nesse caso? Pois é, neste caso, são duas situações. Provavelmente, o banco já pode ter encaminhado o nome dela para os órgãos de proteção do crédito. E aí, nesse caso, o Procon tem o papel de protegê-la, solicitar para que seja retirado esse nome, primeira coisa, com relação à cobrança indevida. Se caso ela já tenha feito um pagamento de alguma dessas cobranças indevidas, ela tem o direito de receber esse valor em dobro. Pode procurar o Procon para que a gente acione essa instituição financeira e, de fato, garanta o que é direito dela, encerre essa relação comercial dela com essa instituição. Afinal de contas, foi isso que ela quis. Fez a quitação. Infelizmente, o banco está prendendo ela ali para que ela possa continuar sendo cliente. E a gente já conhece essa história de longa data. E você? Está sendo prejudicado também na sua relação de consumo com uma empresa, seja de que setor for, entre em contato com a nossa produção de jornalismo, 3292-5817. Deixe seu nome completo, uma das nossas produtoras vai atender você. E nós estaremos ao seu lado, buscando a solução para os problemas que afetam o teu cotidiano. Eu e o Frank vamos embora. Obrigado pela tua presença ao vivo nesta terça-feira. Valeu, Pimenta. Grande abraço. Nós voltaremos terça-feira da semana que vem com o Frank. Obrigado. 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 Obrigado.